Agora a gente vai fazer uma capela. É, vamos fazer uma capela. Então eu vou entrar, então, hein? Atenção, amigos. Estou no speaker view. Yes. Going live in 3, 2, 1. And here we go. Good evening, everyone. How you doing? This is Paulo Presotto here, aqui, agora, ao vivo com vocês, no Facebook Live. Pois é. Estamos aqui com Tamo Junto SF. É o seu programa diário de arte, entretenimento, música e chenénegas. Ao vivão, aqui, das 8 às 9 da noite, pela Califórnia. Ou, no Brasil, meia-noite, a uma da manhã. Você que está acompanhando a gente aí no Hemisfério Sul. Hoje, eu tenho uma convidada especialíssima. Ela é produtora musical, cantora e uma figuraça que tem já residido aqui nos Estados Unidos por um tempo. e ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Eu gostaria de apresentá-los a minha amiga Tita Lima. E aí, Tita Lima, beleza? Tudo belezura. Muito bem. Coronavírus aqui. Califórnia. Tudo certo. Sem máscara. Feliz da vida, né? Eu estou aqui no meu quartinho também, internado, sem máscara ainda. E, cara, vamos já entrar nas ondas sonoras que são realmente essa ferramenta de healing, né? Vamos tocar o coração, né? Você vai fazer uma performance a capela pra gente, é isso? Eu vou fazer uma oração pra vocês, de Caetano Veloso. Por favor. Nesse momento, gostaria de oferecer essa oração a todos que estão aqui com a gente e todas as almas do mundo do Corona. Tita Lima. Tempo, 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 tempo. Faço um acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. É um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Passa-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganha um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 tempo. Não serei nem ter sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito. Se possível reunirmo-nos. Tempo, 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 tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo. Me ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas ondas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Amém. Obrigado, Tita. Sempre bom receber essas ondas sonoras aqui. Essa oração. Gostaria de agradecer a galera que já está entrando na live aqui. Estou vendo Cecília Gaio. Estou vendo George, Squarson, Danilo Jorge. Um grande abraço para Celso Braz, que está sempre com a gente aqui. Se você quiser dar o share ali, o vídeo já está na minha página. É só fazer o compartilhamento e a gente está junto. Lembrando a todos que esse programa só é possível por conta da Brasil Best Magazine. A Brasil Best Magazine é o seu canal de informações para a comunidade brasileira na Bay Area. E também para você que ainda não completou o Censo 2020. É a hora, viu? Até o final de abril, você tem a oportunidade de colaborar com a ação demográfica do Censo 2020. Acontece a cada 10 anos aqui nos Estados Unidos e é super fundamental para o governo federal saber dos números da nossa comunidade para que possa investir os fundos necessários para o nosso desenvolvimento. Principalmente a criançada. Escolas, hospitais e melhoramentos para a nossa comunidade. Califórnia, simbora. Tita, me conta uma coisa. Você está passando a sua quarentena onde? Olha, graças a Deus... Abençoada aqui no deserto e o cavale entre Palm Springs e Joshua Train. Que legal! E o tempo está bom? A galera está tudo trancadinha mesmo? Está todo mundo trancado. Todo mundo usando máscara. Todo mundo se comportando por aqui. A gente aqui tem muito espaço, muito lugar para caminhar. Eu tenho cachorro, tenho três cachorros. Do graças a Deus de ter eles agora nesse momento. Então, assim, graças a Deus eu posso ficar um... Quer dizer, não gostaria, mas posso ficar um dia inteiro sem ver um ser humano aqui. Pois é, viu? Às vezes é uma... Realmente é uma dádiva. É uma dádiva. E eu te conheci, assim... A gente só se conhece meio virtualmente, né? Mas a gente bateu o papo, a gente até trocou informação, apertou cabo, botão aí e tudo, né? Nossa, estou meio mal. Por conta de Peter Pedro, cara. Quero mandar um abração para o Peter Pedro, que está com a gente aqui na live, inclusive agora. Que é um produtor musical que colaborou contigo aí em Los Angeles, né? Faz quanto tempo que você está em Los Angeles? Eu estou em Los Angeles há mais ou menos sete anos. Sim. Eu voltei para cá de São Paulo e voltei a morar em Los Angeles, perto de Silver Lake Echo Park. Legal. Essa área é super bacana. Muito bacana. E aí conheci Pedro num dog park. Acredite se quiser. É, ele me contou. E aí ele com aquele sotaque de brasileiro, que não dá para confundir, né? Falando de Carmen May, que é uma cantora de jazz que eu amo. E ele falava com as pessoas e falava de Carmen May e sei o que. Aí eu cheguei e falei assim, vem cá, você é brasileira, né? E aí, bicho, a gente começou a falar. Eu não conhecia ele. E por causa dos nossos cães, a gente ficou amigo. É, e acabou fazendo música. Amor de cão. Amor de cão, é. Mas, na verdade, quando você veio para os Estados Unidos, você não se mudou diretamente para Los Angeles, né? Tem uma história sua aí numa outra cidade americana, veram? Mas, é, mais ou menos. Eu estava com uma banda em Austin, Texas. Chama-se Echocentrics. Eu estava trabalhando com eles direto. Eles lançaram dois discos. Então, eu ia direto para Austin, fazer South by Southwest. Estava meio na dúvida, assim, de morar lá ou morar em Los Angeles. Mas, eu amo Los Angeles e eu, enfim, queria fazer trilha de cinema e a cidade do cinema é onde eu queria estar. Realmente. E aí, eu fiquei por lá e foi maravilhoso. Adorei meu tempo em Los Angeles. Só que, chega uma hora na vida que você quer um pouco de calmaria. E eu queria ter um espaço para um estúdio no lugar. Sabe aquela música da Tia Elisa Regina canta? Eu quero uma casa no canto. Isso, é demais. Eu estava nessa onda. Aí, eu falei, não, eu vou procurar uma casa longe de Los Angeles. Na verdade, eu ia comprar uma casa em Big Bear. Mas, acabou que, vindo para o Coachella e conhecendo aqui o deserto, eu achei inacreditável aqui. É muito lindo. Ah, é, você está realmente bem perto aí, né? É, do lado. E aqui rola muito festival, rola muita coisa. Com música. Então, eu realmente me encontrei aqui. Que legal. Eu sou um capricórnio no meio do deserto que é apaixonada. Eu sou apaixonada pelo deserto. Capricorniana você, né? Total. Cabrinha gosta de subir montanha. Que legal. E eu tenho um desses sons que você mencionou, The Eccentric, né? Eu gostaria de rodar uma faixa aqui para a galera que se chama O Sol. Essa faixa, ela foi gravada em Austin. Como é que é a história dessa demo aqui, do disco, né? Do Eco Hotel. Então, esse é o segundo disco do Eccentric. E eu estava em Los Angeles. Eles me mandaram a base e eu fiz lá em casa. Enfim, esse lance de quarentena eu vivo há muito tempo, né? Porque eu trabalho com outros artistas de casa. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo agora full time. Mas, enfim, essa faixa foi lançada em 2015. Chama-se O Sol. Eu acho muito bonita. Simbora, o Sol, Tita Lima, and the Eccentric. We'll be right back. Ejim, que se vai. Don't go anywhere. Tamo junto. Está só começando. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite pra quem é de boa noite. Porque é o sol Porque é o sol O sol vai morrer O sol vai morrer O sol vai morrer Amistosamente ganhando espaço Aí a Tita Lima com a gente na parada Tita, me conta uma coisa Os artistas que são dessa geração agora meio híbrida Passeando entre O Brasil E os Estados Unidos E às vezes até outros países E mixando essa cultura Em que momento Você decide Em que língua Você está escrevendo o som É um lance meio de A melodia vem e daí a poesia Já vem Ou você decide um pouco Meio na Ah não, esse daqui a gente tem que fazer em inglês Então Tem Umas bênçãos Que a gente ganha durante O nosso sono Que a música Para mim Vem por inteiro Realmente vem com letra Com arranjo Com tudo pronto E aí eu tenho que acordar no meio da noite Gravar rapidinho Eu gravo a linha de baixo Não gravar Pegar o instrumento Mas eu canto no microfone Do celular Então eu gravo o que eu recebi Eu gravo a guitarra Vem tudo na cabeça Bem embolado E aí eu faço Agora quando é uma encomenda Para mim é mais difícil Cantar em inglês Muito mais difícil Uma coisa que eu estou aprendendo Até com Pedro Com Pira Pedro Porque ele Compõe só em inglês Inacreditável A capacidade dele que tem É o lance do soul É o menino Funk show Ele começa O baixo Começa a tocar Ele já começa Ele já começa A falar inglês Eu não Eu tenho uma super dificuldade Eu me sinto meio Boba às vezes Mas estou aprendendo Porque meu inglês Não é tão ruim Mas é uma questão De treino mesmo É É o extravalíngua da vida Quando é encomenda Eu prefiro fazer em português Com certeza Mas estou Estou indo no inglês Legal Bitter Sweet É em inglês Então você não chegou A ter Teve um momento Eu trabalho com uma banda De forró A gente trabalha com música Nordestina É um lance Meio raiz Meio mix Com jazz As meninas adoram Fazer choro Enfim Em algum momento Eu senti Essa crise Um pouco pessoal Artística De pensar Caramba Se eu não começar Se eu não começar A escrever em inglês Eu vou deixar De atingir Uma parcela Do mercado Você sentiu Você sentiu isso Em algum momento Sinto total Sinto total Porque assim Eu fazia shows Aqui E é óbvio O pessoal está lá Os americanos estão lá Dançando Mas não estão Realmente entendendo O que eu estou falando Eu acho importante Eu acho que o que eu escrevo Tem um pouco de conteúdo Então eu quero passar O que eu estou falando É A gente às vezes Fica frustrado Eu quero falar Um lance para você Exatamente Então é Eu acho que é importante Você fazer pelo menos Umas três No seu disco Que você possa falar Com o público americano Por respeito E por necessidade De comunicação E uma das faixas Que eu tenho aqui na mão Se chama Smile Que foi gravado Em casa Na Pompeia Foi isso? Conta essa história Para a gente Não Ela foi gravada Eu mandei esse vídeo Porque eu achei Que tinha tanto a ver Com a quarentena De agora Que era o que eu queria Ter feito hoje Eu queria ter trazido A banda aqui Todos mascarados Todos de luva Mas enfim Os mascarados Mas não rolou Então Eu achei esse vídeo Que a gente fez Na Pompeia No hallway Da minha casa Muito acústico E sim Essa música Foi feita em inglês Também Porque veio em sonho Entendeu? Não foi Não forcei Ela veio A melodia dela Veio em sonho Enfim É em inglês Que legal Que você lembrou dela Bora Legal Vamos tocar Vamos tocar Tita Lima Smile Por favor Posso dar um beijo Para essa banda aí Que está comigo Guriasis Brasil Guitarrista Parceiro total Que eu morro de saudade Que ia mandar um beijo Para ele Legal Ele está tocando aí Bora ouvir então Deixa eu apertar o botãozinho aqui Aqui o negócio E essa música é de Guilherme Helder Também Ih Perdi você? Não Ah tá Tá bom Ele filmou um anjinho Primeiro Eu já sei O Ai que saudade Da Pompeia Simbora Smile Conchita Lima Tchau 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 Que delícia de sonzinho, hein? Bem gosto de meio quarentena, né? Porque a galera na salinha ali e tal. Cara, gostaria de mandar um super abraço aqui pra galera que tá chegando. Ó, Lilian Puga que tá sempre aqui. Grande abraço para a Lívia Sá, que está lá em Nova York. Nossa, a York, ela tá bem? Ela, acho que tá, viu, cara? De vez em quando ela dá um grito aqui se ela não tiver. Sabe que a Lívia Sá a gente conhece desde 1900 e antigamente, né? Você conhece ela de Sampa, é isso? A Lívia me conhece de Sampa? Não sei. Ah, ok. Vamos lá. Você é uma paulistana de carteirinha ou como é que é a sua história? Sim, sim, só sim. Eu morei no Rio, né, até os 13 anos, mas eu nasci em São Paulo. E depois eu voltei pra Sampaio pra trabalhar, entendeu? É, né? Rio de Janeiro, assim, tava muito bom aquela praia. Eu nasci ali perto de Sampaio, mas daí eu fugi porque eu não queria trabalhar. Não, é mentira. Não é assim, não. Eu acabei vindo parar em São Francisco atrás de trabalho, né? Sabe como é? Não, os cariocas trabalham, todos trabalham no Brasil. É, não. Brincadeiras à parte. Bom, então, mas brincadeiras à parte, vamos lembrar a todos que a quarentena tem sido esse período super interessante pra gente dar uma mexida nas prioridades, né? E como os americanos gostam de chamar aqui a rat race, né? E tomar esse cuidado com o nosso pessoal, com o nosso interior, com as pessoas que a gente ama. Nesse período agora, o que tem se mostrado positivo e interessante pra ti, nesse tempo que a gente tá sendo forçado a entrar, né, e mergulhar pra dentro e ficar em casa? Alguma revelação aí em Joshua Trim? Olha, várias. Vou te falar que eu tô aqui há um ano, né? Eu me mudei há um ano e só agora que eu comecei a conhecer meus vizinhos. E realmente comecei a conversar com eles e a perguntar se tava tudo bem e eles começaram a me cumprimentar. E eu me ofereci também pra fazer compras pra algumas pessoas mais velhas, né? E, enfim, eu tô sentindo uma interação muito maior, uma amizade, uma gentileza que, sinceridade, antes eu não sentia tanto. Dos vizinhos aqui perto, né? Pois é. E, assim, quanto aos amigos, se não fossem eles, eu teria pirado, eu acho. Porque, vira e mexe, eu ligo pra alguém às três da manhã e falo, ai, meu Deus, o mundo vai acabar, o que vamos fazer? Não, Tita. Segura a onda, Tita. É. Vamos que vamos. Não é fácil. Mas não é fácil mesmo, cara. Porque pra bater a paranoia é dois tapas, né, meu? Dois tapas. E eu passei por todas as fases, assim. A primeira semana que eu fui no supermercado e que eu vi aquelas prateleiras vazias, realmente, eu entrei em pânico. Deu um baque, né? Deu um baque. Deu um baque. No começo, assim, bem no comecinho, eu dei uma teimada. Porque a gente tinha muita coisa alinhada, né? E eu trabalho com evento, minha vida gira em torno de book bands e blá, aquela coisa. E daí, a hora que a gente teve que fazer uma reunião virtual pra cancelar o primeiro show que a gente tava esperando já há um ano, daí... Ai, mas assim que caiu a ficha, eu me tranquei em casa e já comecei a montar o que eu podia pra ver qual seria a minha forma de manter a comunicação com a galera. E daí, eu recebi o apoio aqui, tamo junto. Tamo junto. Incrível. O mundo, inclusive, é bem pequeno, né? Porque, mais do que nunca, a gente depende um do outro. You rely on me, I rely on you. E a gente é uma unidade. O mundo é pequeno. Falando em mundo pequeno, aqui já sentiu a cancha, né? Já. O próximo solzinho que a gente vai rolar aqui de Titalima se chama Mundo Pequeno, do CD Possibilidades. Sim. Esse daqui veio em qual disco? Quem é a banda? Então, esse foi o segundo disco, chamado Possibilidades. A banda, Guilherme Held na guitarra, Alex Dias no Pacho, Felipe Maia na batera, teclado André Lima. E gravado aonde? São Paulo. São Paulo. Maravilhoso, tudo ao vivo, gravado ao vivo no estúdio na Vila Madalena, que agora me fugiu o nome, mas vai voltar. Mas essa música é de Adrian Quezada, que é o dono de Ecocentrics, da banda do Austin. Ah, legal. Então, ele, enfim, ele me mandou essa música. E eu, na época, tava morando no Rio, eu tava passando um tempo no Rio de Janeiro. E a música tem uma letra que fala, te escrevo do hemisfério sul, aqui que faz calor, é o mundo meu, é o mundo seu, um campo digital e que a gente vai se encontrar num cartão postal um dia, sabe? É uma coisa assim, que eu já tava querendo vir pra cá e não sabia como. Mas o mundo pequeno, cheio de bridges, bridges and overdrives. Vamos ouvir aqui, mundo pequeno de Ita Lima, pra você que está no conforto da sua casa, pois deveria, saiba que em breve você terá a oportunidade de estar em outro lugar. E quando você conseguir sair, não se esqueça que o mundo ainda é pequenininho e cabe dentro da nossa imaginação. Então, vamos lá. Te escrevo do hemisfério sul, que faz calor, é o mundo seu, o mundo meu, o campo digital. Te escrevo do hemisfério sul, que faz calor, é o mundo seu, o campo digital. Mas o terror se esconde num cartão postal, despeço de ti amor, minha garganta queima como brasa de cavão, o mundo é pequeno. Chego antes com a minha carruagem, de casa até o arcoador. Te aconselho não parar no vermelho, cartão postal esconde o terror. Eu quero paz do hemisfério sul, que faz calor, eu quero mais de um mundo inteiro. E aí Tchau, tchau. 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 Você pode cair lá no nosso canal no YouTube, youtube.compaulopresotto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E você comentou, tchau, 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 tchau eu jogaria na fogueira, porque o Tamo Junto é isso aí, ó lembrando a galera que Tamo Junto é mídia comunitária, ou seja a gente já tá aqui num caráter completamente independente, a gente não deve nada pra ninguém, e se por acaso as gravadoras virem aqui e querem ceifar o nosso pescoço, vocês vão ter que falar com a gente depois, porque eu estou sentado aqui com a compositora da canção então, se embora me conta um pouco de como foi o trabalho aqui no filme de Odilon Rocha, a novela das oito, como foi o seu envolvimento aí? Nossa, foi demais, eu fiz a produção junto com o Rossana Snell que era o maestro, né enfim, foi uma novidade pra mim fazer música de cinema sempre amei e a gente fez uma coisa meio hitcore, que assim sem querer ficou parecido com as trilhas do hitcore que a gente amava bastante e enfim, acabou fluindo, assim, foi uma química muito boa entre eu, Rossano e os músicos o filme é muito interessante porque o filme foi lançado há muito tempo atrás muito antes da dessa pegada de Bolsonaro ter entrado e o filme fala sobre a ditadura, né? então, eu acho importante esses novos milênios, né? essas pessoas que estão que acham que a ditadura não existiu de repente dá uma assiste esse filme porque esse filme ele tem uma pegada leve ele fala sobre a ditadura mas ele tem uma pegada leve pra contar um pouco da história enfim não vou contar a trama, mas spoiler alert! é, mas foram atores incríveis por exemplo Alexandre Nero que é um cara que eu acho não só incrível como músico mas como ator Cláudio Hanna Matheus Solano é um filme que eu acho que seria bom as pessoas que não sabem e não conhecem sobre a ditadura assistir bacana vamos dar uma sacada então novela das oito Tita Lima um abraço e um beijo pra Universal e pra Sony Music cuidado gente não vou mexer com eles mas alemão Amém. 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 Uau. Nossa, essa trilha me emociona, sabia? A mim também. Assim, eu ter feito isso há muito tempo atrás e nunca imaginar que a gente podia estar vivendo o que a gente tá vivendo agora. Nunca. Nunca imaginei mesmo essa polarização, tudo isso. Mas enfim, não vamos levar pro lado da política pra não quebrar o nosso clima gostoso aqui, né? Enfim. Que bom que você gostou. Eu não tô te ouvindo mais. Perdi você. O que será que aconteceu? Ah, agora estou. Ah, agora estou te ouvindo. Desculpa aqui. Mas basicamente, o ano de 1978, inclusive, foi o ano que eu nasci. Ah, que legal. E Dancing Days realmente foi, assim, aquela história pão e circo, né? Que continua sendo. A história se repete. É importante. É importante a gente dar uma frisada de qualquer maneira que a gente precisa realmente prestar atenção na nossa história e olhar pra trás e assistir essas obras de autores como o Dilon Rocha, que resgatam um pouco da política e do entretenimento, né? É a experiência dele. Exatamente. Exatamente. É um filme quase biográfico dele, entendeu? E é fácil de achar o filme? Onde que a gente acha? Dá pra ver? Eu acho que ele tá na Globo. Ele passou na Globo. Eu acho que ele deve estar no Hulu ou no Netflix. Eu não sei. Eu tenho que procurar. Mas, ó, vou botar aqui, ó. Não deve ser impossível, não. Porque ele passou na Globo há pouco tempo atrás. Novela das oito, de Odilon Rocha. Rocha. É. É uma história de amor. É a história de amor contada no final da época da ditadura. E, cara, adorei fazer essa trilha, assim. Foi um desafio e um aprendizado enorme. Que legal. E você continua aí na região de Los Angeles exatamente trabalhando com isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. A gente tem ouvido, né? Um pouco das diferenças sonoras da sua carreira, da musiquinha dentro da sala, aquele coraçãozinho e também o lance mais lisérgico. Como você definiria o seu estilo musical? Aonde que você cabe, Alina, nos gêneros que foram criados pela indústria fonográfica? Olha, eu... O que que eu posso dizer? Filha de mutante, eu já vi de tudo. Então, assim, nada que eu faça é novo. Sinto muito. Tudo eles já fizeram. É verdade, entendeu? É. Então, assim, eu sou muito puxada pra esse lado de guitarra, fãs, entendeu? Eu gosto de um som psicodélico, mas eu também adoro uma bossa nova. Então, eu acho que eu tenho um estilo super eclético mesmo. Estados Unidos, Brasil. Brasil, que é... Por isso que eu gosto muito de Fernanda Abreu, porque eu acho que ela mistura tudo também. É. Ela faz uma salada incrível. Ela faz uma salada ótima, é. Entendeu? Então, assim, eu tenho um lado mais, diria, folk, né? Que eu tenho um lado mais melancólico de ser, mais romântico, né? Então, enfim, eu... Ah, não sei como é que seria meu som. E esse... Então, por falta de gêneros, não vamos procurar um label somente, né? Que bom. Acho que você conseguiu dar uma abertura aí no nosso umbrella. Eu estou aqui na minha mão, na sua página do Spotify. Eu cliquei no disco Titanian, que é o álbum de 2019. Esse disco parece que é a coisa mais recente que você lançou, Issa, correto? É, that's correct. Eu fiz esse disco, eu comecei esse disco em São Paulo. Antes de vir pra cá, eu vou contar rapidamente a história desse disco. Meu terceiro disco solo, né? Porque enquanto eu trabalho num disco e outro, eu trabalho com as bandas que eu trabalho. Enfim, Ecocentrics. Trabalhei com o Tibor em uma época. Trabalhei com outras bandas de São Paulo que agora me fugiram na cabeça. A gente é amigão do Rob Garza, mora aqui em São Francisco, tá direto nas baladinhas. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu comecei em São Paulo com Miranda. Você sabe quem é o Miranda? Opa, grande Miranda! Que era um sonho produzir um disco com ele porque ele ficou, ele foi envolvido tanto no meu primeiro disco quanto no segundo, mas não por inteiro, né? Ele não entrou como produtor, ele meio que fez uma direção artística nos dois discos E aí eu gravei o Titanium ao vivo em São Paulo com o Miranda, com a banda, certo? Aí, em 2013 isso, gravei tudo e ia pra Los Angeles pra gravar voz, percussão e fazer a masterização e mixagem aqui Que eu adoro, enfim, que aliás fiz a mixagem com o Joel Solfer, que era o produtor de Be Withers Que infelizmente se foi, e enfim, cheguei aqui pra gravar voz, gravar bateria e mixar E durante a mixagem, infelizmente, eu sofri um super acidente que mudou minha vida Mas mudou minha vida pra melhor, e eu tive que parar esse disco por um tempo Porque eu tava em fisioterapia, entendeu? Retomando a carreira artística, retomando tudo na vida, né? E aí conheci Pira Pedro Aê, no Dog Park! Sacou? E aí, ele me chamou pra fazer uma música com ele, o Go Beyond E aí, ele me apresentou pra Alexandre Burstyn Eu não sei pronunciar o sobrenome dele Que é um cara de Brasília, que é super produtor também Tinha uma banda chamada Móveis Coloniais Jacaju Ah, é demais! Eu adoro! Enfim, foi amor à primeira vista A gente foi pro estúdio em Hollywood, começando a trabalhar no disco do Pedro E aí eu falei, não, vou trabalhar com Alexandre, Alexandre em nota 10 E aí finalizei com Pedro e com Alexandre Então foi, assim, foi um presente Parece que o timing da vida é muito louco E aí pintou Bittersweet, que foi com Mulher de Alexandre A Ilie, que é uma cantora maravilhosa, búlgara brasileira Canta muito bem E Pedro fez Go Beyond Ele fez Go Beyond, ele fez o Arranjo de Pioneira E Sweet Sunday Legal! Vamos tocar Sweet Sunday? Você quer tocar Sweet Sunday? Pode estar aqui na mão Não, o que tiver na mão Eu queria tocar Go Beyond, porque eu quero ligar para Peter Pedro E dar uma cutucada nele lá Ele tá acordado? Ele tá, porque ele prometeu que ia atender o telefone Vamos ver se ele tá aqui na live Olha, Peter Pedro, se você não atender o telefone, cara A gente vai correr atrás de você Tá terminado, hein, Brinão? Esse é Go Beyond Do disco Titanium De Tita Lima, de 2019 Estamos juntinhos aqui, ó Tamo junto É certo Com Tita Lima De Tinta Lima I have to live I have my reasons I can't go back I can't, oh no I had to leave everything behind Tchau. 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 Go Beyond. Vamos aproveitar aqui o ensejo e ligar para o nosso amigo Peter Pedro. Vamos ver se ele aparece na jogada? Dá tempo? Dá. Eu digo que o programa tem uma hora. Só porque... Opa. Opa, Peter Pedro atendeu. Eu vou agir surpreso. Uau, Peter Pedro. Ah, ele tá agitado. Peter Pedro, a gente acabou de tocar Go Beyond, cara. Que tem um pedacinho daquele seu vocal, assim, gostando. Me conta essa história do Echo Park, do Dog Park, na sua perspectiva. Então, quando você veio para a Bay, você não tinha mais cachorro, cara. Que negócio é esse? Você largou o seu cachorro em Los Angeles? Cara, assim, ela mora com a minha ex. Santa Maria. Teve com o cachorro em Los Angeles. Aquelas histórias modernas, cara. É história moderna. Uau, entrou no acordo, tipo assim, você trouxe o microfone e ela ficou com o cachorro. Exatamente, isso. Eu trouxe o estúdio e ela ficou com a cachorra. E qual é o nome da sua cachorra, cara, que você encontrou lá? Cara, o nome dela é Lucy, cara. Lucy in the sky with diamonds. A Lucy, ela é linda, maravilhosa. É a melhor cachorra de todos os tempos. Lucy, pra você aí, um grande beijo, eu te amo. Pois é, cara, foi a Lucy. É, foi a Lucy. E daí, depois daquele encontro amoroso, você ainda apresentou Tita pra Alexandre, né, cara? Você já vinha trabalhando com o Alexandre lá em Alê? E como é que tá a sua história? Porque você tá soltando aí o Astro Jam também, né? É, é isso, isso. Tô soltando. Cara, olha só. Oi, Tita. Cara, como é que foi com a Tita e o Alexandre? Foi muito doido porque a história que eu lembro é a seguinte. Eu conheci a Tita e, em paralelo, ela também conheceu o Alexandre e um outro pessoal de Brasília, o Léo Faroff, que é um DJ, o Chico Aquino, que é um baixista produtor de eventos. Não, você me apresentou pra Alexandre. Ó, ela tá falando que você apresentou ela pra Alexandre. Você me apresentou pra Alexandre. Eu conheci o irmão da Alexandre. Ah, então fui eu, cara. Ele conhecia o irmão. Ela conhecia o irmão da Alexandre. Eu conheci o irmão no Stripa. Isso, eu acho que, cara, foi o seguinte. Eu tava trabalhando com o Alexandre Burstein no Emissions EP, que foi o meu primeiro disco. E nessa época eu tinha acabado de fazer uma música com a Tita, que foi o resultado do nosso encontro no parquinho dos cachorros lá, cara. Bom, pra mim foi uma loucura, porque eu tava lá trocando uma ideia e a Tita tava no outro lado, assim, da mesa, do outro lado do parque, né? E... Mas você tava falando da cantora favorita de jazz dela, mano. Cara, eu tava pensando nisso agora. E sabe o que que me falou dessa cantora? Ah, meu bem. Foi o J.V., que era um figura que eu conheci no centro budista, cara. Então, pois é. Pra você ver como é que é. Ele me contou a história da Carmen McRae. A história é a seguinte. Dizia que quando ela tocava aqui na Bay Area, nas casas de show, a história era a seguinte. Se alguém estivesse conversando enquanto ela estivesse cantando, ela ia, tipo, fazer a voz soar mais alta e até a pessoa parar de conversar e prestar atenção nela cantar. E eu achei isso muito louco. Eu tava contando essa história quando, do outro lado da mesa, eu conheço a Tita, que... Estava lá escutando essa prosa toda. Eu ouvi seu sotaque de longe. Ah, ela falou que seu sotaque cheira Brasília lá de longe, velho. Ah, cara. Olha, o sotaque vem junto. É, não. O meu... Eu inseri todo o meu piracicaba aqui na minha língua inglesa. É muito incrível. E, Pedro, muito obrigadão aí, cara. Eu quero lembrar a todo mundo que Peter Pedro agora tá morando em San Francisco e tá fazendo uma campanha bacana pro lançamento de Astro Jam. Dance for Pedro. É o nome da campanha que tá rolando no Instagram e também vai estar em breve no TikTok, né? É isso aí. Tamo chegando com tudo, com Dance for Pedro. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, Paulo. Pergunte. Você fala... Você fala Berkeley ou você fala Berkeley? Não, eu digo Berkeley. Oh, meu Deus. Que chique humaninho. Você sabe... Eu não sei, cara. Você disse route ou route? O que você disse? Eu acho que... Você disse corona ou covid-19? Você disse corona ou covid-19? Anyways. Mas, Pedro... Anyways. Enfim. Eu só queria dar essa luz aí pra galera que tá acompanhando aqui a gente em San Francisco. Inclusive, eu tô aqui com a Lívia Gomes de Marque, o Fernando Caiová da galera do Maracatu Pacífico, o Celso Brás sempre presente, a Eurilene Campanella, que está, inclusive, aqui pedindo um som. Ela fala, olha, será que dá pra tocar Maré Morso? Ó, foi... Que legal! A Eurilene pediu aqui, ó. Pediu. A gente... A gente tava falando de Titanium, que é o último disco de Titalima. Inclusive, queremos tocar mais uma canção aqui, chamada Sweet Sunday, que a gente tem o vídeo. Vou rodar essa, e daí, na volta, a gente troca uma ideia com a Eurilene. Eu quero saber qual é que é da Samara Morso aí. Tá bom. Tá bom, Pedro? Grande abraço, irmão. Beijo. Beijo pra vocês, velho. Valeu, galera. Um beijão. Obrigado, Tita. Obrigado, Paulo. É, tchau, tchau. Então, simbora de Sweet Sunday. Sweet Sunday. Beijo pra vocês. Eu tô aqui sentada pensando na maneira de te encontrar Por acidente ou por acaso eu te levo uma flor Não vejo motivo pra não me comunicar A vida é breve, o gelo não tem sabor Provavelmente me atrevo em projetar Sem paciência, sem prazo pra terminar Mas é que nunca o silêncio venceu Logo vou te reencontrar Quero o verdadeiro prazer Grave, vou te renovar Sweet Sunday Sweet Sunday Sweet Sunday Nessa jornada Sem solução Neutralizada Estou Estou Encontrar Quero o verdadeiro prazer Grave, vou te renovar E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na área, que é muito importante eu tenho, antes da gente se despedir aqui mais um sonzinho que você me mandou que é o Sweet Sunday já foi que é o Bittersweet sim, vamos tocar o Bittersweet me conta da história do Bittersweet o Bittersweet é parte de Titânio é parte de Titânio foi feito com a mulher de Xande a Ili, que é uma cantora maravilhosa maravilhosa o nome dela agora, que ela está lançando um trabalho novo, é Chilly Chilly, check her out oh yes, please, bota aqui nos comentários e olha, eu e Lenin par de problema não te preocupa é pá, que a gente vai tocar Maremorso no final eu já estou aqui na mão e daí a gente bate esse papo só falar sobre Bittersweet o videoclipe é todo gravado na minha vizinhança oh, que legal que é um lugar lindo é, então vocês estão conhecendo a minha casa a capa do disco também, né? é Joshua Tree é um pouquinho mais longe daqui é tipo 15 minutos de casa mas Bittersweet não, é realmente no meu quintal tá aí, o quintal de Tita Lima pra você Bittersweet espero que vocês gostem tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. demais, eu fiquei assim naquela fobia de ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E se o mundo tivesse na mesma correria que tava antes, a gente provavelmente não estaria aqui trocando essa ideia a galera que tá com a gente aqui agora quero mandar um abraço pra Yuki que tá lá em LA o Celso Brás, que sempre dá uma força pra gente, a Eurilene que tá lá na França, seis horas da manhã e realmente é agradecer a presença e agradecer o presente, então obrigado Tita pela sua presença mais uma vez Obrigada a você, maior trata aqui, adorei, adorei Vou fechar o programa de hoje então com Maré Murso, pra nossa amiga lá da França lá do fundo do baú Valeu Tita, beijão pra você pra todos, adorei, tamo junto Tchau, tchau Tamo junto, SF todas as noites aqui no Facebook Live, das oito da noite às nove no Brasil, da meia-noite à uma da manhã ou na França das cinco às seis da manhã se você cozinhar o seu cafezinho essa hora, vem com a gente Tamo junto Do Somo Ansambla We're Together Thank you Valeu Tita, até mais Quando você pensa que vai me derrubar com seus desejos com seus desejos amargos Saiba que até as ondas do mar se renovam se renovam pra sustentar os barcos E assim E assim a maré carrega A maré carrega tudo que nela suporta Enche espaços na terra Enche espaços na terra Pega o seu sorteio Guarde no seu porão Esconda como foi a planta O apoio de ninguém Encontrar e apodrecer no fundo E assim a maré carrega A maré carrega tudo que nela suporta Enche espaços na terra Enche espaços na terra Pega o seu sorteio De olhar E assim a maré carrega A maré carrega Tudo que nela suporta Enche espaços na terra Enche espaços na terra Guarde no seu porão Esconda como foi a planta E assim a maré carrega A maré carrega Enche espaços na terra E assim a maré carrega A maré carrega A maré carrega E assim 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 a maré carrega A gente está fora do ar Aqui está a Tita Lima Novamente Só para falar um tchau E aí Tita Você está na área ainda? Estou, estou aqui Obrigado Foi excelente Que legal Eu estou fazendo a gravação Aqui no Zoom Então eu vou te mandar Depois